Qualidade do sono. Como você pode saber se você está dormindo bem ou você está dormindo mal? Será que você tem uma péssima qualidade de sono? Então, preste atenção nesse vídeo que você vai entender como que você pode saber se você dorme bem ou não. Primeiro de tudo, eu vou te falar como você pode saber se você dorme bem ou não usando um smartwatch ou usando qualquer fit tracker aí que você pode colocar na sua mão ou no seu pé ou no seu coração ou qualquer lugar aí que você possa ter. Eu vou te mostrar como que você pode entender e usá-lo, independentemente se seja da Apple ou qualquer outra coisa. Depois, se você é daquelas pessoas que não tem um smartwatch ou alguma coisa para medir os seus batimentos cardíacos durante a noite, não tem nenhum problema. Em seguida, eu vou passar para você um questionamento que você pode fazer sem a necessidade de usar esses aparelhos. Então, você pode pular já para essa parte do vídeo onde eu não falo desses aparelhos ou você pode assistir o vídeo inteiro e, quem sabe, tomar uma decisão de comprar um aparelho para ajudar a medir a qualidade do seu sono. Ok? Então, vamos que vamos agora à explicação. Se você tem um aparelho que ajuda você a tomar conta, a rastrear o seu sono, a traquear, desculpa, eu só sei em português, em inglês, a traquear, tracking, a gravar o seu sono, você tem que prestar atenção em padrões do seu coração. Primeiro, você tem que saber se, será que o seu coração, ele começa batendo muito elevado e ele vai descendo, descendo, descendo. Para te ajudar, eu vou te mostrar uma foto aqui. E ele vai descendo, 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 até que ele alcança o ponto mais baixo apenas quando você já está perto de acordar. Se você tem um coração que ele vai alcançando o batimento mais baixo só quando você está perto de acordar, significa que o seu metabolismo, ele está trabalhando mais do que devia. Porque o metabolismo acelerado causa um batimento cardíaco acelerado. E aí, é nessas horas que as pessoas que estão tentando emagrecer, elas pensam que metabolismo acelerado significa que você vai emagrecer. Na verdade, se o metabolismo está acelerado de noite, significa que você vai acordar mais acabado no dia seguinte e, consequentemente, você vai sentir uma maior fome logo pela manhã e, provavelmente, você vai comer porcaria. Mas, então, aí você deve estar se perguntando, Roberto, qual é o essencial? Qual é o melhor tipo de batimento cardíaco que eu preciso medir para saber se eu estou dormindo bem ou não? É esse tipo de batimento cardíaco aqui. Aqui, ó, você começa ele um pouquinho baixo já e, aí, logo no meio do sono, ele baixa no mínimo possível, né? E, lembrando, ali, quanto mais perto de 50 batimentos por minuto, melhor, tá? E, aí, depois, ele vai subindo. E, quando chega a hora de você acordar, simplesmente, você consegue acordar super bem, super firme e super forte, porque o seu coração, ele já está ali em ponto de bala. Lembrando que você tem que seguir o seu ciclo circadiano e, aí, que você pode saber mais sobre o ritmo ou ciclo circadiano aqui, beleza? Então, você já está sabendo, ali, mais ou menos, se você consegue dormir bem ou não, se você tem o seu menor batimento no meio, ali, no meio do seu sono. Mas, existe outro tipo de batimento, que é o batimento relacionado à exaustão. Como é que você pode saber se você está exausto, acabado, e quando você vai dormir? É quando, no meio do sono, ao invés do batimento começar a descer, ele dá uma subidinha. Ele vai subindo, 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 e, aí, ele começa a cair. Lá no meio do sono, ele desce todo e ele tem o mesmo fundamento daquele metabolismo acelerado. Então, quando você está fazendo isso, é um sinal que você está exausto, porque o seu coração ainda está bombeando bastante ali para poder recuperar o máximo possível dos seus tecidos. E, quando você está fazendo isso, se você é daquelas pessoas que é marombeira, que gosta de puxar um ferro, é nesse dia que você tem que dar uma descansada para permitir o seu corpo se restabelecer, porque, senão, vai ser um dia jogado no lixo, beleza? Você precisa descansar para melhorar. Se você estiver interessado em comprar um iPod e você não comprou ainda e quiser me ajudar, então, é só você clicar aí embaixo, aí você vai poder comprar um iPod na Amazon. Então, se você comprar, eu ganho uma comissão por isso também e consigo trazer mais investimentos para ajudar o máximo número de pessoas possível aqui no canal, beleza? Agora, vamos saber agora como que você pode entender se você está dormindo bem ou não sem o uso de nenhum aparelho eletrônico. Como que você pode fazer isso? Fazer duas perguntas para você. Será que eu só acordo e fico desperto se eu tomo café pela manhã? Experimenta passar uma... Se você é daquelas pessoas que tem que tomar café todo dia, experimenta passar uma manhã sem tomar café. Se você estiver acabado, significa que você não está dormindo bem. Ponto final. Segundo, será que você sente uma altíssima dose de sono às 10 horas da manhã? Se você sente sono às 10 horas da manhã, significa uma coisa. Que você tem um acúmulo de um hormônio chamado adenosina. A adenosina não é nada mais nada menos do que o hormônio que te dá sono. Melatonina é o hormônio do sono, mas adenosina é o hormônio que faz com que você sinta sono. Então, se você tiver altas doses de adenosina ainda no seu cérebro, que não foram removidas enquanto você estiver dormindo, é sinal de que você não está dormindo bem. Quer melhorar a qualidade do seu sono? Então, faz o seguinte. Eu tenho três segredos aí embaixo que eu vou contar para você. Apenas você clicando aí embaixo nesse vídeo especial para você melhorar a qualidade do seu sono. Beleza? Sou Roberto Pedraça. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até mais. Falou. Tchau.